Esse é o livro mais importante e talvez o mais valioso da minha biblioteca. Eu vou explicar para vocês porquê. Pensata, com Marcelo Madureira. Urupeis, de Monteiro Lobato. Essa edição aqui, singela, com uma lombada até bonita, é o segundo, o livreiro, o primeiro volume da primeira edição desse livro aqui, Urupeis, que foi o livro de estreia do Monteiro Lobato. José Bento Monteiro Lobato, ou José Renato Monteiro Lobato, o famoso Monteiro Lobato, que eu já cansei de falar aqui para vocês, que foi talvez, não, é sem dúvida, o escritor que mais me influenciou nesse amor pela leitura, nesse meu vício de ler, 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 e queria saber cada vez mais. O Monteiro Lobato entrou na minha vida quando eu tinha mais ou menos sete anos de idade e eu comecei a ler a obra dele infantil, que todo mundo conhece, do sítio do Pica-Pau Amarelo, que depois passaram na televisão tantos anos, mas naquela época mal tinha televisão, tinha mesmo, eram os livros do Monteiro Lobato. Estão todos lá atrás, na minha estante, os livros com as lombadas coloridas e tal, que os meus irmãos já tinham lido, e comecei Renações de Narizinho, Poço do Visconde, Serões de Dona Benta, Geografia da Dona Benta, Os Doze Trabalhos de Hércules, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim. Eu li toda aquela coleção infantil do Monteiro Lobato em, sei lá, um ano talvez. Sei que eu devorava os livros um atrás do outro, alguns eu cheguei a ler mais de uma vez. Mas acabou, né? O Monteiro Lobato morreu em 1948, se não me engano, em 1946, e isso já era nos anos 60, não tinha mais nada para ler do Monteiro Lobato, a não ser os livros adultos dele. E lá em casa tinha também a coleção, aquela uma clássica com a capa verde, e eu resolvi então me embrenhar no Monteiro Lobato para adultos, para ver se era bom também como era o infantil. E não é que era, principalmente os três volumes de contos. Urupês, Cidades Mortas e Negrinha. Dessa coleção para adultos do Monteiro Lobato existem três volumes dedicados a contos. E o primeiro deles é Urupês. O Monteiro Lobato, ele escreveu, ele se tornou, digamos assim, escritor de verdade, ao fazer uma carta para o jornal Estado de São Paulo, para o Estadão naquela época, quando ele era fazendeiro, e ele escreveu uma carta falando sobre como é que era o caipira. Seu terceiro e último pedido, amo. Ah, então eu quero um queijo. Agora desculpe a curiosidade, amo. O que o senhor vai fazer com uma mulher e dois queijos? Bom, na verdade, eu queria três queijos, mas me deu uma vergonha. Fazendo essa descrição do caipira, e essa carta fez tanto sucesso que ele foi convidado, então, para escrever no Estadão. Na verdade, o Monteiro Lobato, desde a sua juventude, ele foi formado em Direito pela Faculdade de Direito lá do Largo, do São Francisco, lá de São Paulo, tão tradicional, como todo mundo daquela época, no início do século XX, 1900 e pouco, o Monteiro Lobato também foi bacharel em Direito. Depois, formado, ele foi cuidar das fazendas que ele tinha herdado do seu avô, o Conde de Tremembé, ou o Visconde de Tremembé. Mas, enfim, ele se tornou cafeicultor. E, nas horas vagas, ele escrevia, como escrevia também na sua juventude, eles tinham uma república, onde eles moravam lá em São Paulo, que era uma casa, que tinha uma espécie de uma torrezinha, que eles chamavam de um minarete, e lá se reuniam a garotada, a rapaziada, que gostava de escrever, que curtia a literatura, escrever e ler. Foi nessa época, então, que o Monteiro Lobato começou a tomar gosto por escrever, e foi apurando isso, escrevendo. Ele tinha um amigo, Ricardo Rangel, com quem ele travou uma intensa correspondência a vida inteira. E as cartas, inclusive, foram publicadas até recentemente. Mas o Monteiro Lobato, na verdade, ele foi realmente se tornar um escritor a partir desse momento aí, desse convite no Estado de São Paulo. E aí ele pegou vários dos contos dele, que ele havia escrito na juventude, e transformou nesse volume aqui, Urupês, que é o livro de estreia do Monteiro Lobato. E esse livro aqui é muito especial, porque ele tem aqui, logo na primeira página, uma dedicatória do Monteiro Lobato ao amigo Ricardo Figueiredo, que, segundo, me encontrou o livreiro que me vendeu esse livro. Foi o primeiro livro que saiu da máquina, e ele dedicou esse livro ao amigo Ricardo Figueiredo, em homenagem à Revista do Brasil. Por quê? Porque a primeira edição é daqui, Revista do Brasil. Então, segundo consta a lenda, esse aqui é o primeiro exemplar de Urupês que saiu prontinho da máquina lá, da editora Revista do Brasil. Aqui você vê que é uma brochura, tem uma capa aqui, e depois tem aqui a dedicatória, que eu já mostrei, e aqui vem o começo do livro. Urupês, para quem não sabe, é esse parasita aqui, que ele cresce, ele vai sugando a seiva da árvore, até a árvore morrer. Isso se chama um Urupê. Esse é o título do livro, que é o título de um dos contos do Monteiro Lobato, sobre esse vegetal, que vai sugando, ele vai crescendo junto da outra árvore, abraçando ela, até tirar todas as suas energias, tirar todas as suas forças. E esses contos aqui do Monteiro Lobato, que eu sei praticamente de cor, os faroleiros, o próprio Urupês, o Engraçado Arrependido, que é um conto muito, 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 muito engraçado do Monteiro Lobato, muito cômico, A Concha de Retalhos, o meu conto de Mopassan, Policiverso, Bucólica, o Mata-Pau, Bocaforte, o Comprador de Fazendas, que depois acabou virando até um filme, O Soprício Moderno, o Estigma, e, por último, Fechando, Urupês. Então, esse livro aqui é o 1246, da minha biblioteca, e de uma feita já há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, um amigo meu, que tinha um sebo, uma livraria de livros usados, me ofereceu, se eu não queria comprar, este exemplar aqui do Urupês, do Monteiro Lobato. E eu lembro que, naquela época, foi alguma coisa como 200 reais, assim, uma barganha. E eu fiquei até, mas puxa um livro desse, com uma importância dessa, só tão barato assim, e eu acabei comprando e fica ali guardado na minha estante de livros raros, protegido ali do tempo. E eu fico até pensando se esse livro não deveria ficar, talvez, numa biblioteca, num lugar, assim, um museu, talvez, porque ele tem um significado histórico, pelo menos para mim. Aí fica sempre aquela história, assim, que a gente... Por que ter, né? Por que que a gente... Por que que eu tenho, digamos assim, orgulho de ter esse livro? Fico aqui exibindo para vocês esse livro. Poderia ser um quadro, poderia ser uma escultura, poderia ser um automóvel. Essa coisa de ter uma coisa, né, pelo que ela... Pelo valor que ela tem para mim ou pelo valor que ela representa para a sociedade. Ou seja, eu tenho aqui... Estou me exibindo para vocês, né, aqui tirando onda. Olha só, eu tenho o primeiro exemplar que saiu de Europeios do Monteiro Lobato. Infelizmente, devo admitir que no Brasil, principalmente aí para a nossa upper class, né, para as nossas classes dominantes, isso aqui nada é a mesma coisa, um monte de papel velho que não vale nada. Para mim, isso aqui tem um valor, assim, inimaginável. Eu imagino... Eu fico pensando se um acidente qualquer eu perdesse esse livro, se ele pegasse um incêndio, sei lá, eu ficaria realmente desolado. Esse é o tipo de livro que eu dou vendo, eu não dou. E eu fico pensando, depois que eu for embora, o que é que vai ser desse livro, né? Será que eu vou doar isso para uma biblioteca pública e ficar lá é esquecido para ser comido pelas traças, né? E esse é um livro que é publicado em 1908. Portanto, já vão aí mais de 100 anos, né? Quase... 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 São 115 anos, praticamente. E a própria gramática, né? O português, a escrita, já não é mais o português contemporâneo, né? E mesmo porque eu tenho aqui outras edições europeias, mais modernas, né? Mais adaptadas ao português contemporâneo e tal. Mas é um livro que tem muito significado para mim, né? Porque foi o primeiro encontro que eu tive com Monteiro Lobato para adultos e que eu acho que no final da história acabou me influenciando mais que a obra infantil na direção onde eu vim a trabalhar com criatividade, com letras, com televisão, com cinema, com a escrita. Foi o livro que talvez me conduziu não só para o mundo das artes, mas para o mundo da literatura, né? Para o mundo dos livros, para o mundo do conhecimento. Eu digo assim que meu pai literário é o Monteiro Lobato. Ele é o cara que abriu para mim, de par em par, as portas das bibliotecas, as portas do conhecimento, abriu para mim os livros, a curiosidade, a imaginação, e a vontade de escrever. Só quem escreve é que entende o prazer que dá a você escrever. Então, mesmo você aí que acha que não tem nenhum talento para escrever, o que eu desafio você a fazer, eu mesmo recomendo, escreva para você mesmo. Põe as suas ideias no papel, põe seus pensamentos, seus sonhos, suas angústias, seus problemas. Quando você escreve, quando você coloca isso para fora, seja para o computador, seja para uma folha de papel, isso te traz uma enorme satisfação. E, por vezes, se é uma coisa que te faz ficar angustiado, se faz ficar sofrido, nada melhor do que você botar isso no papel, botar isso para fora de você. Não é à toa que uma das coisas mais antigas do mundo são as cartas de amor. Quando você está com tanto amor, quando você está tão apaixonado, que você tem uma necessidade absoluta de expressar isso de uma forma escrita para a sua amada ou seu amado. Então, as cartas de amor, desde que o mundo começou a ser alfabetizado, é uma das coisas mais importantes da história da literatura. O prazer de escrever, meus amigos, é inenarrável. Façam essa experiência que vocês vão ver. Mas, voltando à coisa do ter, eu fico olhando para esse livro. É um livro que eu não leio, porque eu leio edições mais modernas e também eu não quero sacrificar muito isso aqui. Inclusive, aqui dentro tem até recortes que eu guardei, que já vieram, aliás, com ele, sobre a história desse volume aqui. Saiu no jornal e tal, o primeiro livro, Monteiro Lobato. E isso tudo é engraçado, porque tem gente que rouba livro de biblioteca e tem gente que rouba quadro de biblioteca para vender, para falsagem. Aliás, é engraçado, pintura vale muito mais do que livro, dependendo do livro. Tem livros raríssimos que realmente valem uma fortuna no mercado, mas não chegam perto, talvez, do mercado de artes plásticas. Mas eu fico pensando nisso. Qual o significado de ter? O que me adianta ter? O que é o valor? Se não o significado. Se não, eu não fico pensando quanto que eu paguei nesse livro. Às vezes, eu fico pensando se é que eu mereço realmente ser eu a pessoa que está destinada a guardar esse livro para as outras gerações. E será que as outras gerações vão dar o mesmo valor que eu dou a esse exemplar desse livro? E aí, extrapolando, será que as outras gerações vão dar valor também à literatura, à escrita, aos livros? À importância do saber, à importância de ler e pensar? Você acha que os estudantes de hoje são o futuro do Brasil? Acho. Acho. Quer dizer, então, que o Brasil vai ser a tua cara cheia de espinha, com esse buço de brinquinho, com essa cara de baixinho, gordinho, assim, meu amigo. É, mas daqui a pouco eu cresço porque não é você. São todas essas coisas que me fazem ir até a minha biblioteca, ficar percorrendo ali todos aqueles meus grandes amigos que são os meus livros, olhar a lombada de cada um. E nessa partezinha da biblioteca que fica ali, não vai aparecer para vocês, mas tem um pedacinho ali que até tem uma espécie de tampa de vidro para proteger melhor os livros, da poeira e tal. Estão os meus livros raros e que talvez eles tenham até algum valor, mas jamais vão chegar nem perto do valor que eu, afetivamente, dou para eles. tem uns caras que são bibliófilos, eles colecionam livros. Primeira edição, livros autografados. Um dos maiores que o Brasil já teve é o falecido, o Mindlin. O Mindlin, que inclusive doou a sua biblioteca para a Universidade de São Paulo. José Mindlin. Era um grande intelectual, um dos maiores intelectuais brasileiros, e bibliófilo também. Ele tinha uma coleção notável de primeiras edições, principalmente de livros dedicados ao Brasil. Maravilhosa a biblioteca dele e hoje pertence à USP. Ele deixou a USP, a Universidade de São Paulo, como herdeira. Para quem que eu vou deixar a minha biblioteca? Se ela só vale mesmo, é para mim. A biblioteca é o espelho da minha alma, né? Cada livro, cada um daqueles, ele é um pedacinho, como se fosse uma célula do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas angústias, das minhas preocupações. E talvez, como o corpo da gente, depois que a gente borra, se desfaz, se dilui, se decompõe, a nossa biblioteca acaba se decompondo. Vai acabar um pedaço vendido aí, como livro usado, outro pedaço vendido como papel velho, alguma outra coisa, vai parar numa biblioteca. Se for uma biblioteca pública brasileira, então, é como se o livro estivesse enterrado para sempre no maior zoléu, para ninguém mais pegar. Enfim, livros, né? A gente pensa assim, para que eles servem? Servem para ler, servem para ficar perto da gente. A literatura me ensinou uma coisa. o meu amigo Rui Campos uma época me convidou o Buçunda, o Hubert, o Claudio Monal e eu, se nós não queríamos ser sócios da livraria da Travessa. E nós gostamos da ideia, começamos a analisar o assunto, até contratamos aí profissionais para analisar o negócio. Enfim, o fato é que o negócio não saiu. Acabou que nós quatro até fundamos uma empresa que chamava-se Traveca. A empresa chamava-se Traveca para a gente poder, através dessa empresa Traveca, ser sócio da livraria da Travessa. Mas não rolou. Não aconteceu. Tempos depois, pensando bem, conversando com o meu querido amigo Rui Campos, que está lá, sucesso absoluto. Tem a livraria da Travessa até em Portugal, até em Lisboa, hoje, tem aí pelo Brasil inteiro, em Ribeirão Preto, enfim, em São Paulo. É um sucesso, né? Eu poderia talvez ter ganho um bom dinheiro sendo sócio lá do Roberto e do Rui Campos na livraria da Travessa, da Patrícia também. Mas aí, pensando bem, um dia eu olhei, pensei, falei, sabe o que é? Sabe o que é, Rui? O meu negócio não é vender livro. O meu negócio é ler livro. É isso que me interessa. Então, não se esqueça de assinar o meu canal, compartilhar esse vídeo aqui. me acompanhar nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, todas essas redes sociais aí. E manda seu comentário. Qual é a sua relação com os livros? Essa foi a Pensata de hoje. Um beijo, um queijo. Tchau. Tchau.